As pessoas querem brincar com o filhote, querem que o filhote corra, querem que o filhote gaste energia. E aí, elas têm a brilhante ideia de fazer o quê? Ficar correndo pra lá e pra cá, pro cachorro pegar elas, pro cachorro brincar de pega-pega. Só que, pensa comigo, os cachorros já têm o instinto de caça. Eles adoram perseguir, eles adoram correr atrás de coisas que estão se mexendo. Se você corre pra lá e pra cá, é óbvio que ele vai gostar. Mas você vai estar reforçando um comportamento que você não gostaria que se repetisse, principalmente com você. Então, se você não quer que seu cachorro fique te mordendo, não brinque de pega-pega você sendo uma caça, você sendo uma presa, você sendo quem ele tem que pegar. Porque ele vai pegar e o cachorro pega com a boca. Como é que você quer que ele não te morda? Se você tá correndo pra lá e pra cá, brincando de pega-pega, incentivando isso, ele não vai te pegar com a pata e falar, peguei. Igual uma criança, ele vai te pegar com a boca. Depois não reclama que ele tá te mordendo. Essa brincadeira de pega-pega acontece também muito com crianças. A maioria das crianças gosta de correr pra lá e pra cá pro cachorro pegar. E quando você vai nessas casas, o que que tá acontecendo? O cachorro só morde as crianças e muito forte. Mas porque as crianças passaram o tempo todo reforçando essa mordida. Então, não existe outra maneira. Se você quer brincar com o cachorro, se você quer brincar principalmente com o filhote, não existe a possibilidade de você ir brincar com ele sem brinquedo na mão, sem ração na mão, sem tá ensinando o seu filhote a gostar de ser manuseado, ele vai te morder porque ele quer interagir com você.